Música Beijo família, esposa, filha, te amo Toca no Toro Diego 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 Tamo junto, muito feliz pelo gol Agradecer a Deus por tudo e continuar trabalhando Mano, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade Jogo até então meio complicado, apesar de estar com a menos, mas eles estavam bem retrancados ali atrás, mas a gente entrou com vontade e conseguimos sair com o placar positivo E o que eu falei para vocês na palestra? Faz as coisas na palestra, faz as coisas da forma que a gente precisa fazer, faz o nosso melhor dentro do campo, que o universo conspira, o universo conspira e hoje a gente mereceu ganhar para caralho, porque a gente jogou para ganhar o tempo todo, então parabéns a todos, alcançamos uma meta muito importante, mas não podemos parar por aqui, sabe? No sábado, no sábado, no sábado, no sábado que vem a gente tem o sábado, no sábado, no sábado que vem a gente tem o confronto direto com o Ceará, vamos descansar esses dois dias, segunda-feira a tarde a gente apresenta e vamos trabalhar para fazer um jogo, no nível desse jogo de hoje a gente passar o Ceará na tabela de classificação, não vamos ficar satisfeitos com o que a gente fez até agora não, a gente tem condição de subir na tabela, de acabar o ano numa posição melhor, de passar os 50 pontos, eu acho que a gente tem muita condição disso, moçado, é acreditar, recuperar agora, aproveitar a família e a partir de segunda-feira a gente conversa uma nova semana. Parabéns a todos aí, inclusive aqueles que não entraram, que estavam no banco ali, que estavam vibrando positivamente o tempo todo, quando entraram, deram a sua passada de contribuição, durante a semana, nos trabalhos também contribuindo pra caralho, então aqui a gente tem um grupo e a gente tem que estar sempre aqui, do jeito que a gente está, se abraçando e preparando para o próximo jogo, que é o jogo mais importante para nós. Parabéns a todos aí. 1, 2, 3, 4, 4, 5!